Oi gente! Ciência, saúde, nutrição, diversidade e inclusão. Esses são assuntos muito sérios para nós aqui da Bayer. Meu nome é Luiz e aqui a gente faz educação para uma vida melhor. Você sabe o que é a diversidade? Um bom exemplo são as nossas mãos. Observe os dedos. Todos são diferentes uns dos outros. Mas independente do seu formato, todos trabalham juntos, respeitando suas características. Está vendo essas mãos aqui? Observe só esse ditado bem popular. Dedo 1, polegar, famoso mata-peolho. Dedo 2, indicador, o fura-bolo. Dedo 3, é o dedo médio ou do meio, maior de todos. Dedo 4, anelar, seu vizinho. Dedo 5, é o dedinho, seu midinho. Com isso, temos alguns exemplos de importância. O polegar não seguraria um lápis sem o indicador e o maior de todos. E a mão perderia até metade das forças sem o anelar e o mindinho. Viu como cada dedo é interessante? Assim podemos ligar a importância da diversidade e que nós seres humanos somos diferentes uns dos outros, cada um com a sua característica. Por exemplo, cor dos olhos, pele, cabelo, postura, religião ou deficiência. Somos todos iguais, independente das características. Temos direitos e deveres simples, como o de ir e vir. O importante é nos respeitar. Já que aprendemos um pouco sobre a diversidade e inclusão, que tal fazemos a famosa brincadeira do dedo das mãos? E aí pessoal, prontos para montar a nossa dança dos dedos? Para brincar, será necessário utilizar um tabuleiro e uma roleta. Na descrição do vídeo, está disponível as imagens para você baixar e colorir. Mas não se preocupe, se você não conseguir fazer as impressões, vamos te ensinar a desenhar e a colorir as imagens. Para isso, serão necessários alguns materiais. Vamos utilizar cola, fita adesiva, tampa de garrafa PET, borracha, giz ou lápis de colorir, tesoura, barbante, régua, alfinete, cartolina branca e cartolina colorida. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí? Gostaram? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sempre que houver vídeos novos, vocês ficarão sabendo. Tchau!